Aí pessoal, aqui é a parte 2 Como é que fica na churrasqueira Assando aí a carne, ó Aquela dali deu um pouquinho de tostado, mas tá quase pronto Se ela tostar um pouquinho assim, ó, não tem problema, tá? Olha que legal, ó A lá maneiro Você deixa o fogo ali, ó, pá, já é Dá pra dar uma abafada aqui, se você ver que as labaredas começam a invadir o outro lado Só que daí faz muita fumaça, você acaba defumando mesmo, entendeu? Lá, ó Vai fazer a fumacinha ali, você dá uma olhada pelo buraco aqui, ó Acho que não vai dar, a câmera não vai pegar o foco lá dentro Aí a hora que for tirar, ó, faz uma fumacinha do cacete Só que dá pra deixar assim, ó Porque o que acontece? É... A parte da churrasqueira aqui, ó Essa parte aqui, ó Fica sem labareda, né? Porque já tá meio que até... Lá embaixo lá, ó, você vê que tá mais na brasa E aqui você deixa as labaredas E aí você divide tua churrasqueira assim Aqui tá quase pronto, na verdade É só ver ali se cozinhou certinho e já era Ó, esse daqui já tá pronto, já dá pra tirar, que já tostou, né? Você deixa dar uma tostada sempre Aí você só tem que virar eles Eu vou pegar uma espátula lá Vamos lá pegar a espátula De plástico, né? Mas dá pra fazer com garfo também Vamos pegar o garfo que é mais seguro E aí pegar a espátula ali e ia foder tudo Aí o que acontece? Você simplesmente dá aquela jogada aqui, ó Deixa lá Queimando um pouco O boizinho já tá morto mesmo Esse daqui tá bom já, ó Esse daqui, ó Que é o mais fino, né? Você só aproxima lá Queima a mão mesmo Fazer o quê? Eu tô sem... Se alguém quiser me doar aí um kit churrasco, cara Eu agradeço Que eu tô sem aqui, ó Aquele garfo gigante Esses dois aqui, ó Já que já dourou Ó, já tostou de um lado Já tostou do outro Dá só pra virar esse lado aqui, ó Pau Né? E tirar aqui, ó Esse outro aqui Beleza, ó Já tá bom Já dá pra tirar É assim, ó Pra você saber, ó Você espeta aqui Aí vê que tá tudo preto assim, ó Tá carbonizado dos dois lados Já dá pra tirar Ele não vai mais carbonizado Do que isso daqui, tá? Um dos lados Ficou carbonizado demais Que eu não... A gente não... Eu não prestei atenção, né? Aí ferrou É, pra virar Beleza, ó Ainda tá molhado Você vê que começa a sair água da carne Aí você que escolhe Se você quer um pouco mais molhadinho Né? A carne mais molhadinha Ou a carne mais Pra essa parte mais tostada Certo? É isso aí, galera É, o valor total Que a gente gastou no mercado Acho que foi uns 70 reais Eu comprei umas coisas a mais lá Mas... Né? Dá pra fazer aí um quilo de carne Se eu não me engano Deve ter dado uns 35 reais Aí a gente comprou bacon também Né? Deu quase um quilo e pouco de bacon lá O bacon deu trintão também Então vamos fazer o quê, né? É isso Deu pra fazer acho que 10 Com um quilo de carne no meio Deu pra fazer acho que 10 Desse tamanho aqui, ó Que é um hamburgão, cara Alguns ali Eu fiz alguns experimentos Que eu sempre gosto de testar O diâmetro, né? Se fica mais fino Que nem esse daqui Quadradinho Ou assim mais gordinho Né? Ou aqui também Menor e mais gordinho Mas contanto que caiba no pão francês Tá bom, cara O importante é comer aí Se divertir já era Beleza? Aqui eu já vou tirar Vou desligar aqui pra poder tirar, né? Porque esse daqui Tá um calor do demônio, cara E é assim, ó É simples Fácil E isso aí Acho que o mesmo preço De comer lá no maneiro Mas é legal fazer, cara Em casa De vez em quando Assim Porque aqui A gente vai comer Sei lá Tipo, tem 2, 4 Tem 8 A gente vai comer 8 hambúrgueres No maneiro Você come tipo 1 ou 2 E paga 60, 70 reais Né? Você vai comer 1 lá Você vai pagar 70 reais Aqui com 80 reais Você acaba comendo Tipo, 8 Entendeu? Então acho que em casa Ficou bem melhor aí Beleza? Então é isso Curta, compartilhe Se inscreve no canal Até o próximo vídeo E foi!